eu culpo a direção não sei nem quem tá dirigindo mas já já estávamos fazendo uma fofoquinha isso aí fofoca do mundo do entretenimento fofoca do mundo do mundo aí que você conhece é a gente olha só o que nós temos aqui uma grande amarelinha não é assim poderia ser um pouco maior mas a gente gosta muito de você é a gente entende é um um capítulo com muito budget com o outro menos muito pouco menos equilíbrio ele tá né um pouco confuso mas por que ele tá um pouco confuso amiga porque tem uma grande experiência chegando muito grande de experiência que realmente é uma experiência um evento uma série de sensações e oportunidades e sonhos porque não está chegando aí gente o 11 do homem paulo isso daí uma super live da americanas com ofertas mil talentos incríveis eu não botar não talentos incríveis também não tô e um grande esquenta para o show da black friday que é ontem e depois porque como todo mundo sabe novembro é um super mês é verdade novembro é um babado novembro bem tá então vamos lá vamos jogar vamos é um jogo de desafios claro tá tipo prendas tipo desafios físicos eu gosto muito dos físicos amarelinha não é amarelinha você sabe jogar amarelinha né sei você de casa também sabe jogar amarelinha é isso que a gente vai jogar aqui em cima nós temos envelopinhos desafios se a gente acertar certinho a jogada da amarelinha é a colega que faz o desafio se a gente errar é a gente que faz vai para começar não tá vamos a raiz tá limpa você começa é bom que esse joguinho que a gente vai jogar hoje já é um spoiler de alguma das atividades que terão 11 do 11 vamos lá bora não é se mudança no fr OUTRO aprendeu Tas e todos os que você já bite utilizam ele no seu público para Alyx sim e aí Vên justiça Então tá, já que você ganhou, eu vou pegar a premia. Número 4! Número 4! Fazendo funk com as coisas que você mais ama na sua adversária. É uma homenagem. Essa é minha amiga, a de tu, tchá, tchá, tchá. Ela é muito gata e sedentum, tchá, tchá, tchú, tchú, tchá. Ela é a maior dubra, tchá, tchá, tchú, tchá. É engraçada e gata, tchá, tchú, tchá, tchá. Ela nunca me chamou pra ir na casa dela, tchá, tchá. Ela chama, mas depois ela não contou. Tchá, 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 tchá. Obrigada, minha amiga! Também tem algo muito! Eu vou no 1. Pode esse pé voltar assim? Pode voltar o pé assim, produção? Não pode. Já tava no céu? É que no céu a gente perde o equilíbrio, né? Atenção para o desafio ou prenda ou atividade de minha amiga. Imitar o som de um elef... Mentira! É a minha atividade, porque tu ganhou. Apesar de ter se desequilibrado ali. Mas pela diversão eu vou... Imitar o som de um elefante porque ele se igual... Vai! Pode? Não, amiga. Melhorou. Isso tá uma boa orca. É o Dumbo, ele consegue falar. Ele fala no filme da Disney. Gostaram? Foi um ótimo elefante, né? Sensacional. Um momento que eu fechei os olhos... Eu também me imaginei no zoológico. Eu falei, gente, não... Fiquei até com medo de ser pisoteada. Eu vou no 3. Céu! Muito bom, amiga. Nota 1000. Tocar uma música escolhida pela sua adversária na flauta. Eu sou muito boa na flauta, pai. Eu quero aquele samba... É água de chuva no mar. No mar... Eeeeeee! Uma soma de palmas. Muito talento pra um ser humano só. Né, minha amiga? Sim. Vou no 8. Oito! Ihhh! Tudo bem, eu também cometei esse erro e tá tudo 7. Eita! Vou jogar de novo agora? Ihhh, gente! Vou no 7, então. 7. Uhuu! Bli, blu, blu! Bli, blu! Bli, blu! Abri, blu! Abri, blu! Bli, blu! Vara! Eeeeeee! Uhuu! Vamos ver qual é o desafio de número 7. Vai! Um minuto aqui pra eu fazer minha prenda longa. Inventar um poema sobre sua adversária. Isso é muito fácil. Já que minha amiga é pura poesia. É a maior apresentadora do Brasil, qualquer pessoa diria. Ela tem cabelos ruivos. Tão forte quanto dos lobos os ruivos. Minha amiga ama viajar. E é uma pessoa impossível de não se amar. A minha amiga... Obrigada, minha amiga! Por, a todo momento, criar uma nova instiga pros nossos joguinhos. Porque, apesar de tanta competição, você mora no meu coração. Uhuuu! Que lindo! O amor faz isso, gente! Que lindo, amiga, amei! Eu vou querer... Dois! Muito habilidosa, né? Vamos lá! Não é mais difícil? Não é mais difícil quando faz isso? Muito bem! Obrigada, senhoras e senhores! Vamos à tarefa de número dois. Dois! Fazer uma sequência de três cambalhotas. Acho que eu não tenho condições fisicais de fazer cambalhotas. Será que a minha amiga não pode realizar esse feito no meu lugar? Olha aqui meu joelho. Eu tô falecendo. Uma! Vai! Eu te ajudo. Duas! Vai! Tem! Uhuuu! Aqui é Circo de Soleil! Eu vou jogar no dez. Dez. Tenna. Segunda tentativa. Pode ter a terceira. É até quatro. Que é mais que suficiente pra tudo dar certo. Tá vendo? Então, vou fazer. Tá. Que você fez a última. Fazer uma plástica no rosto com fita adesiva. Ainda bem que tá gravado. É tu mesma que vai fazer? Sim. Mas você mesma vai colar? Você quer colar? Quero. Eu falei pro meu pai que eu tô apaixonada por você. Lidia! Meu pai está louco. Manda ele buscar agora na farmácia. E o pai? O que tá acontecendo com ele? Foi muito. Foi muita atuação. Aí é um pouquinho menos. Caralho, caralho. Nove e oito não foram ainda, né? Cinco, seis, oito e nove. Então vou no cinco. Já aconteceram quase os piores. Arrasou. Esse foi uma m****, mas eu tô tudo bem também. Foi o cinco, né? Falar com voz de Gazelio durante uma rodada. Essa brincadeira é muito legal. Canta aí. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Um homem! Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulete pra sol. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha. E vá pro fundo da linha. Vou jogar no seis. Vai, 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 vai. Ninguém é perfeito e a vida é assim. Naquela mesa ele falava sempre de amarra. Uhuuu! É seis. Seis. Beber água de uma tigela como um cachorro. Meu Deus! Você que vai me dar? Vai. Tá limpa essa água, gente? Eu espero honestamente do fundo do coração que sim. Nossa, minha. Pessoal. Tá bom. Coisa horrível, meu Deus. E é mais ou menos assim, galera. Uhuuu! De primeira, hein? Hum... Foi nove, né? Cantar Relaxa na Americanas você acha três ritmos diferentes sem encostar os dentes. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Foram três? Foram. Claro. Obrigada, meu amigo. Foram, eu ia fazer os três de uma vez só que você me interrompeu querendo criticar o meu nariz. Uhuuu! Já vai acabar. Ela é demais mesmo. tudo bem conclui isso que importa colocar os pés atrás da cabeça não vai não a gente tem que respeitar nossos limites é verdade o meu foi e assim que a gente conclui o nosso jogo de amarelinha e todo mundo ganhou todo mundo perdeu todo mundo saiu com algum trauma no programa de hoje vamos agora para o mês da semana ó céus o que custaria sério ter a gente uma dessa pode ser essa aqui mesmo que já tá aqui é mais nada ele literalmente mais fina que o meu vizinho processador cristal 4k a proporciona imagens vivas e nítidas é o que tem nesta televisão olha que viva e nítida eu tô outra coisa que tem nessa tv amiga fala pra gente é um design é slim vou traduzir para tudo menina que nem um teste do meu midi muito elegante amigas ela traz a tela sem limites pra que limites nessa vida quanto mais nessa tela fica na parede assim amigo rentezinha assim ó você pode pendurar na parede fica parecendo um quadro tão fina que é a é do lima design dessa televisão gostasse tem um negócio chamado também que é um espelhamento entre o celular e tv isso é importante hoje em dia em essencial eu diria minha amiga com apenas um toque se encostar o celular na tv transmite pra cá o espelhamento eu não sabia nem que será possível descobri naqueles com americanos pois é e olha gente tem muita coisa tá tem assistente de voz inteligência artificial dá pra conversar com a televisão tem um botão aqui se fala quero ver o tudo na americana assim meu deus que chique assistente virtual fora que essa televisão é bonita e ela tem um visu diferenciado que esconde os cabos a organiza esconde os cabos os fios que é mais bonita mais chique amiga essa televisão mexeu na nossa semana mas tem uma promoção rolando incrível né tem uma promoção sim que na compra de qualquer tv no site f ou nas lojas físicas americanas você concorre a uma tv giga por dia todos os dias você jamais estará livre uma tv giga por dia ou seja você pode comprar a sua e ser sorteada com a vida para dar pra sua amiga ou a minha amiga pode comprar uma tv no site f ou loja física e concorrer a uma seguida para mim pode ser é essa promoção vai até 21 de novembro tá já já acaba bom vamos aproveitar esse momento então que a gente tá falando de televisão prêmios e prêmios pra gente lembrar você de votar americanas no prêmio reclame aqui fomos indicados pela décima vez ao prêmio reclame aqui na categoria vendas online e comércio grandes operações vão votar tá gente aqui na descrição do vídeo para vocês poderem votar e fazerem american ganhar mais uma vez quem é que entrega ligeiro tem promoções de 1.000 no app no site a loja mais legal do brasil americanos e amiga ao seguinte presta atenção é episódio que vem eu estou prestando atenção em você a gente vai com a boy o que? de verdade? no episódio que vem a gente vai se degladear por uma tv a gente vai ter que competir para ganhar a gente vai vai competir mas isso é só na semana que vem porque daqui a dois dias vai acontecer o 11 do 11 é isso aí minha grande amiga o 11 do 11 está chegando você não pode perder porque americanos esse ano como sempre está vindo com tudo com um elenco poderoso é se você acompanhou no ano passado você já sabe o tamanho do padrão de show que nós entregamos por aqui né nós estamos muito ansiosas animadas e aguardando porque parece que vai ter muita diversão entretenimento performance eu gosto bastante eu faço alguns para aqui eu também gosto e outra coisa que a gente tem que falar para vocês excepcionalmente nesta sexta-feira não vai ter um sacolim com a maíra por causa da live entendeu? que vai ser quando? relembre para nós a live 11 de novembro foi fechado 11 do 11 às 19 horas aqui no canal da americanas e também no app americanas não percam nós estaremos assistindo também e fazendo muitas compras sabe que eu estou viciada em compras online né? eu fiquei sabendo minha amiga enfim é isso meu gente também não vou me invadir a privacidade da minha amiga né? já foi um beijo até semana que vem tchau 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 tchau